Um, três, dois, um... Ei, minha gente, muito boa noite a vocês. Aliás, boa noite não, boa tarde ainda, né? Boa tarde, quase boa noite, né? Quase boa noite. A gente começa hoje, nesse sábado, que olha, estou muito feliz, porque hoje a gente vai curtir com tanta gente boa, que eu amo. Sou fã de verdade, acompanho a vida, o repertório há tanto tempo. Estou muito feliz. Hoje é uma noite de espetáculo. Boa noite pra você de casa, boa noite, Niara. Boa noite. A noite promete, gente, ontem foi espetacular. A gente teve forró do HF, pisadinha de luxo, tacísio do acordeon, reno poeta e só artistas do Nordeste. Foi muito bom e hoje também vai ser maravilhoso. Vai pegar fogo esse lugar, São João de todos. Olha, já quero falar pra você, começa postando sua foto, deixando seu comentário, usando a hashtag São João de todos. Daqui a pouquinho, o Samira Show vai começar essa festa de hoje. A festa desse sábado, depois tem Solange Almeida. Olha, tem Solange Almeida, ainda tem Yuri Pressão e tem Rogerinho. E já, 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 daqui a um pouquinho, tem Samira Show, que ela já está aqui olhando pra gente aqui. E, gente, olha, já vai aproveitando, já baixa o aplicativo do Sua Música pra você ficar por dentro de tudo que vai rolar hoje e nos próximos dias. Baixa o aplicativo, copia o link dessa live, já espalha pro grupo dos teus amigos, da família pra todo mundo, já dá like no vídeo. E aí, gente, e ativa o sininho também, viu? Seraninha é massa, minha gente. Eu me divirto apresentando essas lives com ele, de verdade. Já quero falar pra você, faz uma foto e posta no seu Instagram, usando a hashtag São João de todos. A gente quer muito agradecer os parceiros, né? É verdade. Olha, gente, sem os nossos parceiros, sem nossos patrocinadores, essa live não seria possível. Então, a gente tem que agradecer demais a Boêmia, Primor, Ingoviafter, Chitos e Indaiá, gente. E o Boticário. Gente, muito obrigado. Sem vocês, essa live não seria possível. A gente quer sabe o quê? A gente quer, sabe aquela coisa que o nordestino tem? Aquela coisa, aquela vontade de viver, de curtir o mês de São João, o Júnior. A gente quer você participando. Você é nordestino? Então, posta agora. Eu sou nordestino com muito orgulho, porque, a partir de agora, a gente começa a dançar. Bora? Bora. Com ela. Samira Show. Bora, Samira, que eu amo o seu show. Vamos se animar. Simbora. Música nova pra vocês. Paraíso. Eu te entendo, você tem compromisso, mas fica comigo e se entrega a essa tentação. Não seja idiota, aceita a proposta, sai dessa rotina e vem deixar aqui no meu colchão. Você me olhou e me encarou com cara de quem quer perigo. Ela se tocou que você gostou e pode embaçar comigo. Vem, me diz que mal que tem você gostar de alguém e vem ficar aqui comigo. Vem e venha ser feliz com quem você sempre quis e vem viver num paraíso. Vem e venha ser feliz com quem você sempre quis e vem viver num paraíso. Essa miração, bem romantiquinha. Chama todo mundo, compartilha esse link que eu quero ouvir vocês. Eu te entendo, você tem compromisso, mas fica comigo e se entrega a essa tentação. Não seja idiota, aceita a proposta, sai dessa rotina e vem deixar aqui no meu colchão. Você me olhou e me encarou com cara de quem quer perigo. Ela se tocou que você gostou. Agora vamos aprender a coreografia assim, ó. Vem, me diz que mal que tem você gostar de alguém e vem ficar aqui comigo. Vem e venha ser feliz com quem você sempre quis e vem viver num paraíso. Vem, me diz que mal que tem você gostar de alguém e vem ficar aqui comigo. Vem e venha ser feliz com quem você sempre quis e vem viver num paraíso. Vem, me diz que mal que tem você gostar de alguém e vem viver num paraíso. Vem, me diz que mal que tem você gostar de alguém e vem ficar aqui comigo. Isso é Samira Show! Bem romantiquinha pra vocês. Chega todo mundo pra cá. Oh, saudade do Sanjão, meu povo. Sejam todos bem-vindos. Que a partir de agora tem Samira Show pra vocês. no Sanjão de Todos, aqui na sua música. Vai, bebê! Cuida, Major! Joga a mão pra cima e batida a mão na mão! Compartilha esse link pra geral! A partir de agora, Samira Show, vintage pra vocês. Chora não, bebê! A diferentona que você respeita! Bezinho, alô, Gugu! Acima dessas dúvidas, mentiras Que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações Que um dia eu já sofri Tu és o melhor desses dilemas Tu és o erro bom, que não pode ser exposto Estabilizas o normal, é isso que dá gosto Odeio depender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, eu te faço de mim De todos os meus erros, o melhor tu és De todas as razões, isso é a pior De todas as angústias, a maior De todas Canta comigo, faz de conta que eu tô ouvindo você Tu és o meu e-bom-bom-bom-bom Tu és o meu e-bom-bom-bom GD Cred Bom, bom, bom Tu és o meu erro Bom, 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 bom Tu és o meu erro Bom, bom, bom Isso é Samir, show A diferentona que você respeita Ao vivo no São João de Todos O som a música E agarrar isso aí, tá, bebê? Leico Chões Alohão Magalhães Livro Sábio Julitex Tecidos e Malha Eita, forrozão Pessoa empréstimo Pessoa crede nove Vem se apaixonar comigo Chega, bebê Não faz assim Não me toca Sim, pois a carne é fraca Sei que namoramos Há um tempo Mas, amor, espera Tiramos do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo Aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo Que tu pensas Às vezes dá vontade De avançar Não sei como Estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Só por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dá um passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Leve Leia colchões Pensou em sofá Tem um lugar, bebê Leve estofados Não sabe se eu vou tentar outra vez Deve haver um jeito pra ter ela de vez Deu tempo a mais Em seguida fui logo atrás Deu um abraço por trás Ela ficou bem doida Depois lutei a mão por baixo Da sua blusa Disse baixinho Hoje te quero inteira Ela disse tudo bem Quando diz que ela tá caindo Ela disse para Meu amor, para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo Que tu bem sabes Às vezes dá vontade De avançar Não sei como estou aguentando Tu sabes que é minha vontade De dizer não Só por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não passa paz Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer beco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Alô Diego Salmo Advogado moral Betis Rio Tá com nós O melhor site de apostas esportivas É Betis Rio Cuida Major Gledson Queiroz Pensou em dinheiro Crédio 9 Empréstimos Vai Cuida Major Eta voz Vamos se apaixonar Tá só começando Minha gente Hoje a noite tá maravilhosa Pra matar a saudade Lojas A graciosa Fortaleza E a Magalhães Júlio Téx Tecido de Málias Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Logo de fim Eu te falei Meu bem Eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Lá você que era acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor Quem já sofreu por amor Deu a volta por cima Arrasta o sol E canta Chora Me liga Implora Meu beijo novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora Me liga Implora Pede meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Eu volto a te procurar Meu beijo novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Pelo meu amor Pede por favor Pede por favor Quem sabe um dia Morrer de amor Meu filho nunca na galáxia Quem quiser me amar Que sofra Bora Platimido Aluminho GD Araújo O homem da GD Cred Leve colchões Opa Rosa Vai bebezão Para todas as hamburguesinhas Bora de Ana Bora Sinanis Bora Senhorima Pede Vai no cabeleiro Esteticista Quem mata de malha De pé Vida de artista Soca dinheiro Vai de motorista No seu caspote Vai zoar na mesa Final de semana Na casa de praia Miara gastando grana Na maior gandaia Sai pra balada Dança batistada Com a sua tribo Até de madrugada Buguesinha 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 Sou filé Buguesinha 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 Ela tem o que quer Buguesinha 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 Com o coração E a barraz Eita Forrozão Doutor Vem na Holanda Meu dentista Mais mais Amor mando Holanda Saca dinheiro Saca dinheiro Vai de motorista No seu caspote Vai zoar na prática Final de semana Na casa de praia Na casa de praia E água raz Gastando grana Na maior gandaia Sai pra balada Dança batistada Com a sua tribo Até de madrugada Buguesinha 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 Só o filé Buguesinha 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 Ela tem o que quer Buguesinha 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 Suque de maçã Loja graciosa Leico Jões Eita menino Tá só começando Se prepara Compartilha esse link Porque nós vamos tirar O pé do chão Começar com tudo Sai do chão Eita forrosão Vamos dançar Bebê É o vivo Do São João De todos Esse Advertona Gatinho Cê gosta mais Cê gosta mais de quem? Me diga Fale pra mim Fale Gatinho Cê gosta mais Toma uma boêmia Pra ficar bem geladinho Pra mim tanto faz Boêmia gelada Outra em casa Tá tudo certo Pra mim Quem tá solteiro em casa Sai do chão Sai, sai, sai Ai, 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 ai Ai, bebê Cuida Vladimir do Alumínio GD Araújo O homem da GD Cred Doutor Vem Valada Loja Graciosa E a Magalhães Oi Bora Vitor Lima Moça Cristian Moça Cristian Mas só Não vai embebedar ninguém Vem E vem dançar bem Bem gostoso Com a Samira show A diferentona também Elas gostam mais Boêmia gelada Ou então, meu filho O resto elas caem Elas gostam mais Boêmia gelada Quem tá solteiro em casa Sai do chão, bebê Vem com nós Ai, 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 ai Não esquece de compartilhar esse link Tá, bebê Ai, 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 ai Vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Doutor Vem Valada Meu dentista Mais, mais, mais Betinho Alô, Diego Saulo Tamo junto e misturado, bebê Cuida Compartilha, compartilha Eu quero ver o comentário de vocês Leia colchões Conforto Tem, bebê Tem Leia colchões Ai, chega pra cá Vem todo mundo comigo Comenta aí Eu quero ver você nos comentários Compartilha o link Essa aqui é a área do tempo Onde tudo começou lá na calcária No forró do Chico Bill A chama que tem seu corpo Envolveu meu pensamento Seu olhar foi como as gemas Me fazendo prisioneira O veneno do seu doce encanto Essa chama que me queima tanto Incendeia com tanta tenura Me deixando na loucura dominada Toda sua apaixonada Seu prazer me hipnotiza Me faz sentir amada Esse amor Me vigo não tem mais jeito Irradiou meu peito Feito a luz na madrugada Quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu dengo Sua paixão verdadeira Eu quero ter sem medo Seu amor pra vida inteira Quero ser seu dengo Sua paixão verdadeira Eita, paixão E agarras Cuida, bebê Vladimir do Aluminho Vai mais uma Tem mais uma pra nós aí Chega Lojas A Graciosa Vai Direto igual Lá de igual tu Eita, porrozão Alô, Badu É o Ceará, Lagoa Sergipe, Bahia Oróis e Cor Me dá seu telefone Que agora eu vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vista que eu te vi Me apaixonei Que bom que eu te contei Eu não entro na lábia De homem paquerador Conheço bem a bapô E manhã que me ensinou Melhor você dá Meia volta Pode se mancar Já sei teu repertório Pode economizar Quer se mover Santo Mas é só pra me ganhar Levar pra cama E depois vai espalhar Contar aos teus amigos Como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Mas é só pra me ganhar Depois vai espalhar Depois vai espalhar Contar aos teus amigos Como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Eita, porrozão É pra tocar Paredão Maguinha, né, filho? Eu já começo assim no clima Já tô toda suada Meu Deus Eita, porrozão Diego Salmo Meu advogado moral Minha gente, eu sou demais, viu? Já começa a live Parece que eu já terminei Essa aqui vem direto Lá da pica do dedinho Salve, salve, dedinho Goveia Bora, Malsi Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu perdo deslaçado Agarrado contra a mulher Os bonetes dele Eu já perdo é demais Quero ver a cara dele Vou mostrar como faz Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu perdo deslaçado Agarrado contra a mulher Os bonetes dele Eu já perdo é demais Quero ver a cara dele Vou mostrar como faz Uma mulher traída É pior que o vulcão Pode crer Em plena opção Ele não merece O amor que eu lhe dei Chega eu me cansei De aguentar Tanta decepção O ciranio não tem jeito não É só forró Boa e mãe mulher Desse jeito Já pegou fogo Vai Hoje vai pegar fogo lá no ar Joga a nossa fora Os bonetes dele Eu já perdo é demais Quero ver a cara dele Eu vou mostrar Hoje vai pegar fogo lá no cabaré Se eu perdo esse lance Agarrado contra a mulher Os bonetes dele Eu já perdo é demais Quero ver a cara dele Eu vou mostrar Forrózinho é bom só pra começar E o Niara Niara Menina Tu não tem ideia Já comecei Tu tá dizendo que tá aí suando E a gente aqui Menina Mas eu já sou Eu sou além Entendeu Eu não sei se é porque Quando eu chego aqui Eu não sei se é muita saudade Do palco Aí eu chego Eu quero Toda a energia que eu tô guardando Desses tempos Aí eu quero derrubar tudo de novo É mesmo Mas você sempre assiste É de energia bom Ai mas é bom demais Quando a gente faz O que a gente ama Eu acho que a gente Acaba se doando melhor ainda Sim E os dois apresentadores aqui Os back vocal Cantando tudo Repertório O botou Foi balasca logo de primeira Oxente Ela tá só começando Só começando E a gente morrer de gritar aqui É bom demais Esse show dessa primeira Eu tenho certeza Que vai ser massa Daqui a pouquinho Tem Solange Almeida E depois Rogerinho e Yuri Pressão E depois Rogerinho Exatamente Ei A gente repetiu a coisa Menina a noite de hoje Tá pesada Você tá vendo Você assiste Você chegou aqui Falando que assiste As lives de sua música Samira show tá ligada No São João de Todos Desde o primeiro dia Desde o primeiro dia Deu feedback De tudo que aconteceu aqui Sentou um bocadinho Quer voltar a cantar Ou quer botar uma aguinha aí Pra goela Vou tomar uma aguinha Mas primeiro eu quero agradecer Então enquanto você bebe sua água Sim A gente vai fazer uma Mandar um beijinho pra galera Mandar seus beijinhos Que eu vou beber uma aguinha Olha gente Não esquece de interagir Com a hashtag São João de Todos A gente já vai ler Umas mensagens aqui agora Manda sua foto Com a hashtag São João de Todos Pra aparecer aqui com a gente Deixa eu mandar um beijo especial Pra toda turma Que movimenta aí As redes sociais Do Sua Música Ana Carol Renata e Hugo Que estão trabalhando Sem parar Um beijo pra vocês Darlison e Licon Estão aqui E a gente tá aqui trabalhando Muito bem Ana Renata Dias Falou um negócio Que eu concordo demais Ana Renata Dias Falou o seguinte Samira show Só me lembra as festas No Maranguape Club Eu fui demais É bom de verdade É bom viu É bom Diga aí Pra gente voltar logo Mas tá pertinho Tá mais pertinho Já já a gente volta Tô crendo que até Já já né Sem Deus Vai dar tudo certo Já deu né Demais minha filha Eu quero saber Qual a próxima música Olha a próxima música Eu vou fazer lançamento A primeira música Que eu comecei Porque assim A gente tá na pandemia Tá parado Mas a gente tá tentando Fazer alguma coisa em casa Então a gente tem feito música Tem colocado nas plataformas De streamings Inclusive Meu CD da última live Está no site Sua música Já batemos mais de um milhão Eu tô muito feliz Então tem minha música nova Covarde Entendeu Pra aquela pessoa Que acreditou no boy Confiou de verdade Marra aí não valeu a pena Do que adiantou Aí o boy vai E termina com você É um covarde mesmo É um covarde mesmo Não e o pior Quando você tá superando O cabarrinho peri pra voltar Mas menino Quem nunca né É um covarde mesmo Quem nunca foi a favorita A ter a primeira pedra Ai dentro Bora bebê Quero agradecer meus amigos Meus fã clubes Um beijos Equipe Samira Show Todos os meus fã clubes Pra não esquecer Nome de nenhum fã clubes Agradecer Sergipe Alagoas Pernambuco Ceará Fortaleza inteira Tá com a gente Sergipe Alagoas Pernambuco Onde mais Paraíba Também tá com nós Dia 27 Eu vou tá numa live Lá em João Pessoa Com o Samia Maia A gente vai fazer uma live juntas Um beijo Samia Lá em Campina Grande Samia Um beijo dia 27 Nós tamo juntas Minha filha Beijo Samia Então vamos cantar Com o povo Gosto de conversar Não o povo Gosto de forró Cuida Cuida Gledson Queiroz Pensou em dinheiro É crédito de nove Em você Que perca de tempo Que perca de tempo Amor eu sei que nunca faltou Do que adiantou Se você terminou Vem agarradinho vai Vem agarradinho vai E com que cara agora você tem de vir Tá tentando se redimir Sabendo que vou recair Golpe baixo Golpe baixo Já tava quase superado Covarde Você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem Covarde 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 Você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem Covarde Covarde Oh miserável Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas eu tô bebendo Tá tentando se redimir Tá tentando se redimir Sabendo que vou recair Golpe baixo Golpe baixo Golpe baixo Já tava quase superado Covarde Você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem Covarde Covarde Você foi covarde Quando eu tô te esquecendo Quando eu tô te esquecendo Você me manda mensagem Covarde Arroja vai Bem gostosinho Vai bem uma tiquinha Isso é Samira show Vem aí o projeto Samira show Bem uma tiquinha Eita porrozão Arroja vai Vladimir do alumínio Julitex tecido de malha Oh forrozão Leicolchões Levin estofados Pensou em sofá Só tem um lugar Levin alô Débora O cheiro gostosa Vai bebezão Repertório novo A gente vai mesclando Sabe? Um pouquinho novo Um pouquinho velho Vai dar tudo certo Repertório novo Vem bebê Aumenta o som Vem dançar Tô impressionado Com essa mina Sua boca está me insinuando Tempo a projeção divina Me alucina Me amando Me faz sentir calafrio Com as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Arroja vai Foram poucos minutos Pra te conhecer A química bateu E a gente ficou Eu moro na favela Ela já não sou É aí o favelado Se apaixonou Só fundamental Que falta em mim Vou colar em prato Quando for lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher Que me deixa Na ponta do pé Anomar Se te deixa Eu não vivo mal Sempre sonhei Que um dia ia fechar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh 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 forrozão Se essa mina show Bem romantiquinha Vai Arrocha o bebê Clédison Queiroz Pessoa em dinheiro É crédito em empréstimos Presta aí Vai filho Que até a pesada Dois anos quase Foram poucos minutos Pra te conhecer A química bateu E a gente ficou Eu moro na favela Ela já não sou É aí que o favelado Se apaixonou Só fundamental Que falta em mim Vou colocar no quadro Quando for lá Deixar acontecer Naturalmente Oh mulher Que me deixa Que me deixa Que me deixa Que me deixa Vem romantiquinha Vem romantiquinha Eita papai Vai compartilhando Vai meu povo Tá só começando Já já tem mais antiga Pra vocês A gente aquece Descansa Levi Estofados Diego Saulo Meu advogado moral Betis Rio Ai vamos falar de amor Betis Rio Juntex Tô sentada no boteco No boteco Quem tem sede Bebe Mas quem bebe Lembra É problema Puxando o problema É problema Puxando o problema Quem tem saudade Sofre Quem só tem sede Quem tem sede Bebe Mas quem bebe Lembra E é problema Puxando o problema É problema Puxando o problema Bora agarrar A forma Menino Esse é a Samira Show Aproveita já segue Meu canal aqui no Youtube Bora minha Samara Tô sentada no boteco No boteco tem boeira No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que acompanha a cerveja E a cerveja tem o copo O copo minha mão E na minha mão Não tem mais aliança Que acabou Eu só fiquei com os carros Dessa relação Quem tem saudade Sofre Quem só tem sede Quem tem sede Bebe Mas quem bebe Lembra E é problema É problema Puxando o problema É problema Puxando o problema Eu 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 Comentário Comentário de vocês O povo tá comentando E tá interagindo aí Niara Adoro Ai Bora Luciano Sucesso do meu querido Josué Bonifacha Eita 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 Essa aqui vai ser Diretamente de Marte Aumento Aumenta um pouquinho pra mim O som tá chegando Beleza pra vocês aí Fala pra mim Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou deitar na sua cama Tirar sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Chamar tua atenção Pra te enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Repertório novo, João Edson CDs Bora agarrar e bora mexer, bebê Compartilha, compartilha É ao vivo pra vocês Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eita, bebê Vamos dançar bem agarradinho Bora, Josué Cheiro, meu querido Sucesso Bora, Niara Bora dançar agarradinho Bora, ciraninho Eita, vozão É ao vivo Agora eu vou mexer Ai, vai Repertório novo Sucesso em João Gomes Que esteve aqui ontem, né Estourada Ai, João Gomes Estourou Agora todo mundo colou, né Como estourou Quero ver quando tá na Na Vaca Maga Na Vaca Maga Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo No meu Tô querendo te beijar de novo Do teu beijo e... Ah, ah O teu beijo enlouqueceu Vai, vai Agarrar Estourou Chama Alveta aí pra mim Pra tocar Valendão Bora, Josué Agora ele tá assim, meu pedaço Meu pedaço de pecado De corpo bolado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é o mais bonito Pedaço de vida Que a felicidade Vem matar logo o desejo Enquanto te vejo Algo a nossa saudade Vem matar logo o desejo Enquanto te vejo Tô com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Vai Oh, Rosão, vai Chama no piseiro É que eu não tô muito acostumada Entendês? Repertório pra tocar no paredão Hein? Ai Ai, vou sentando Ficando em pé Minha Minha Bora dançar Repertório novo, hein? Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vibe surreal O necuitado é essa sua magia Que me contagia Não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse imbalo eu vou Me joguei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá Tá movimentando Tá Tá movimentando Tá 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 movimentando Agora vai! E ela tá 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 No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É rosa tipo, tipo, tipo aquele gi Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gi Vai rebolando, vai rebola, vai rebola, vai Isso é Samira Show Siga aí no Instagram, viu, bebê? Sua graça e sua energia É a coisa mais linda, vibe surreal Conectado essa sua energia Que me contagia, não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá Nesse embale eu vou Me manrei no seu olhar Quase morri de amor Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando, vai Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando Rebola, bebê Tô, tô rebolando Meu dentista mais, mais A gente dança Hã? Ah tá Diego Saulo, meu advogado oral Cuida, bebê, DJ Ives O homem do hit Brasil, vai agarrar É Brasil, Major Entendeu? Travou Foi o homem que tem estourado e travou Ah não, Rogerinho, meu filho aí Ah tá, DJ Ives depois Ah Ah tá Rogerinho, hoje tem Rogerinho Eu sei Que ainda mexo com a tua mente Eu sei Que ainda mexo com o seu coração Mas se quiser dar um ponto final O que me resta é dizer tchau Meu coração não vai se humilhar Mas se quiser me amar Me deixa, vai me deixa Me deixa Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira Me deixa Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira E deixa E deixa De besteira Oh Forroza é de ar Se agarrar é de baixo De chuva Oi Oh Safoneiro toca Eu sei Que ainda mexo com a tua mente Eu sei Que ainda mexo com o seu coração Mas se quiser Mas se quiser dar um ponto final E o que me resta é dizer tchau Meu coração não vai se humilhar Mas se quiser me amar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira Me deixa Me deixa suado, cansado Fazendo amor a noite inteira E deixa Creta nós tem muito Entendesse? Creta nós tem Nome bom na praça nós tamo Então tal hora eu tô fazendo uns empréstimos aí DJ Ives É hit ou é Brasil? Só você Agora Eu não sei cantar nesse negócio Já me vivi com outras Não com minha gente Eu sei uma banda Não dá não pra mim Não e essa não Eu abraço Só você que tem O seu beijo É só você que tem Volta, bebê Se fosse pra não tocar só Eu, meu marido Os teclados Dava não Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Vai! Sua música é São João de todos O quê? Oh Só você Faz meu coração doer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem O meu beijo É só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Senta, senta Vai! Oi? Água Atenção, meu DJ Fabinho do Quixada Isso é Samira Show, hein? Doutor Vê Volada Betinho Niara, meu amor Agora é com você Vou tomar uma guinha Minha filha Filha Vamos julgar Samira Show Uma energia incrível Essa mulher tem Você continua participando Com a gente Dizendo que tá gostando Se inscreve no canal De sua música Diga aí Que você curtiu Bota aí Legal Hashtag São João São João de Todos Manda sua foto Manda seu recado E baixa o aplicativo Do sua música, gente Pra você ficar por dentro De tudo Baixar o CD Do seu artista favorito Escutar suas músicas Do seu celular Tudo isso de graça E olha aí Tem a diferentona Lá também Já com mais de um milhão De downloads De plays Gente, tá muito bom Seu artista preferido Com certeza E está no aplicativo Do sua música Então acessa o aplicativo Tá aqui o QR Code Aqui na tela Você aponta o seu celular E já baixa Aponta a câmera do seu celular Pra esse QR Code Não é não? É Eu falei outra coisa Não foi? Aponta o QR Code Aponta a câmera do seu celular Pro QR Code E baixa Aponta Recado, tá, viu Aí, Sambi? Sim, sim É assim A gente vai começar agora A gente vai fazendo Equilibrar A vida tem que ser um equilíbrio, né? Totalmente A gente não pode comer muito Comer pouco Tem que ser tudo assim Meio tempo Apesar que nessa pandemia Eu comi muito A gente desequilibou Um bocadinho de alguma coisa Mas foi só um pouquinho Agora a gente vai atrás De pé juízo É assim mesmo O importante é ser feliz Eu não sei mais É mulher joia Eu não já podia fazer nada Se não pudesse nem comer Aí estava difícil a vida, né? Comer é bom Deixa a gente feliz Vai Só não pode ser em excesso Então a gente vai equilibrando Diga, vai tocando as novas Vai pra lá, vai pra cá E vai dando tudo certo Cuida Aí Chama Chama É pra tocar no paredão Que? Vladimir do Aluminão Samira Show Joga a mão pra cima Só quem tá em casa E grita show Show Que? Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela E se nós tá bebendo E chama ela Que ela vem E se é pra andar na lancha É pra andar na mil e cem Pra andar na minha nave Oi, chama ela Galera do Pernambuco, Recife MC Lãozinho Oi, chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela E se ela tá na tua mesa Quer beber E nada tem Chama ela Que pra andar na lancha Que pra andar na lancha E se ela tá na tua mesa Quando ela escuta o rúco Da ronete E me cem Cava a saco Que bandite Oi, chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Chama, bebê Oi, chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Isso é Samira Show É pra tocar no paredão Julitex, tecidos e malha Que? 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 E se nós tá bebendo E chama ela Que ela Se é pra andar na lancha Ela, João Pra andar na minha na Se for pra andar na minha Se for pra andar na minha Eu chamo ela Aracaju Sergipe Eu chamo ela Maceió também tá aí, Maceió Só quem é de Maceió Comenta Quando ela escuta o ronco da Rona É de Mime Sim Cava a saco Que tem bandite Oh, chama ela Chama 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 que eu vou É só chamar Eu sou muito fácil Oh, chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Oh, chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Isso é Samira Show Pra tocar o baridão Joga Joga, joga a mão pra cima e grita show Show Ao meu pra vocês aqui O sonjão de todos na sua música Compartilha aí Vou mandar um beijo pra galera que tá aqui curtindo, interagindo Alô, Daiane do Santo, Alagoas Vou mandar um beijo pra galera que tá no chat interagindo com a gente, vai Cuidado, viu meu filho O mundo gira Hoje nós tá aqui, amanhã nós tamo igual o João Gomes É E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Olha as voltas Ha-ha-ai E hoje, olha quem tá na minha porta Implorando e pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre e guarde Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Desperou a chance, não valorizou Tá vendo? O mundo girou Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Desperou a chance, só quem tá solteiro Tá casado, roda E roda o dedo Doutor Desolanda, Lojas da Graciosa Diego São Lu, meu advogado Aceita ela A diferentona, a mais, mais Aceita ela, Marcelo E quando você me deixou Eu pensei até em chorar Mas bastou só um minuto Pra eu pensar E reconhecer Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você Vai que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e te deixar pra lá Cuidado nas voltas que o mundo dá E hoje Olha quem tá na minha porta Embora me pedindo volta Só que agora é tarde Deus me livre e guarde Tá vindo aí, tá vindo aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Desperou a chance, não valorizou Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Desperou a chance Tá vindo? Tá vindo aí Tu na primeira fila, em vez de ser feliz Desperou a chance Joga a mão pra cima Vai Leia colchões E roda o dedo Comenta aqui que eu tô vendo vocês Diga seu nome e a cidade De onde você tá falando Anderson dos Santos De Porto Seguro Bahia Tá com nós São João de Todos Aqui no Sua Música Alô Paulo César É meu filho, sou eu mesmo Tô aqui no chete Alô Jair Sobral Sou eu mesmo A Samira Show Ai Ai meu Deus Essa aqui Fortaleza Vamos, Ceará e Tepio Maranhão Ah, essa aqui é até a Liara dança Só faltou um bom brosso Pra ela dançar Eu ia agarradinho Ei, Daniel Dinha, Família Real Um beijo pra vocês, Rosibinho Quero Te ter no meu amanhecer Sentir o cheiro do seu perfume Como eu quero ter você aqui Sentir teu corpo quente a me esquentar Já não sei se posso resistir A um corpo tão bonito igual ao seu Só que você é minha paixão Te guardo Dentro do coração Tá tão difícil, amor Viver Sem essa paixão Só Que você é meu caso De amor Te guardo Te leva onde for Tá tão Quem tá no Twitter interagindo Eu também vou responder vocês Coloca a hashtag São João de todos Oi Se eu falo de amor É porque eu te amo Se peço pra você voltar Só você tem um jeito de tocar Meu corpo E fazer amor E fazer amor Quero você Vem me amar Vem me amar Oh Amor Ai, bebê Oh, forrozão Lojas da Graciosa É ao vivo Diretamente do seu música Agora vamos Vamos interagir Compartilha esse link Senhor do Bonfim, Belém Eita, forrozão Vejo a galera de Belém Do Pará Também tá com nós Alô, menina Alô, Lota e Vãocheiro Chega de mentiras, por favor Melhor haver o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor E se não era pra eu ficar aqui Porque levou Porque levou Cira-me O meu cole de ar E me deixou Nessa solidão Porque levou O meu coração E me julitex, tecidos e malhas Gideara hoje O homem da GD Cred É só dinheiro É GD Cred Alô, Ivo Sabe o cheiro Que dá Ião Magalhães Bora, bebê Veste, bebê Ião Magalhães Tô aqui, viu Oi Bates Hill Eita menina, essa aqui Tava chegando em Fortaleza Lá no centro real Do forró do Chico Bill Não adianta mais fugir Da minha terra No fundo, no fundo Sei que você me quer Quer Sou a caçadora E você é A minha presa Aonde você foi Eu vou estar no seu pé Pé Quer fazer jogo duro Mas sei que me quer Eu vou te mostrar A tara de uma mulher Eu vou te dar banho de gato Te fazer gato, sapato Pirinete, o zigue-zague Vai rodar Te jogar na cama Te dá toda adrenalina E através da minha língua Vai comer na minha mão Eu vou te dar banho de gato Te dar aquele trato Te lamber paixão Eu vou te dar banho de gato Vou te dar aquele trato Te lamber paixão Te lamber paixão Se a Samira show Aproveita, me segue no Instagram Se inscreve aqui também No meu canal no YouTube Samira show É muito fácil Chulepe, chulepe Oi DJ Ai Samia, dia 27 Eu tô na live Da minha querida Samia Maia Beijo a galera da Banda Magnífico Beijo Samia Hoje me bateu Uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Desculpe, já são altas horas Mas ninguém domina o coração Apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso eu te liguei agora Anda, vamos embora Que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Vim incender a cara do cangalha Forró no sítio Quem sabe solta a voz e canta o quê? Quero fazer amor contigo na varanda Na escada Nessa linda madrugada Eu Com você Juro, meu amor, que dessa noite você não escapa Sou uma fera indomada Eu vou devorar você Quem sabe canta o quê? Ah, essa paixão virou chiclete E grudou em você E subiu 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 em você Eita, paulazão pra matar a saudade Bona vitória, menina Moza Cristian Meu style, style maravilhoso Alô, Clédson Queiroz Pensou em dinheiro? Crédio e nove prétimos Ah, essa paixão virou chiclete E grudou em você E subiu em você E subiu em você E grudou em você E subiu em você E subiu em você E subiu em você Hoje me bateu uma saudade Doutor Venvalanda Beijo pra você Revista Alfaz Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele Isso é Samira Show no São João de Todos Vai! Eita, forrozão! Beijo, Fábio, tome a toda galera que faz a sua música Obrigada pelo carinho Júlio Tess Levista Fábio Pessoa em sofá, tem um lugar, bebê Levista Fábio Como é bom te ver Oh menino, dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer, faz doer Quanto tempo sem você Nas canções que eu te fiz Uma frase que me dizia Quem sabe canta comigo, canta com gosto Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro nele Cuida Samira Cuida Samira Tem que respeitar esse repertório que é bom demais A gente aqui morrendo de cantar e dançar Que tava bom de verdade Eu amo, ela sabe Ela sabe que ela bota umas coisas assim Bem na minha década Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês Pra gente ter aquela energia Pra aguentar essa live de hoje E as outras que ainda vão vir Engolve After Que é nosso parceiro Desde o primeiro dia É nosso companheiro aqui É quem dá energia pra gente Aguentar até o final Dançando e com aquela animação de sempre Olha, Engolve After é uma bebida deliciosa Que reenergiza, reidrata e recupera E é seu parceiro hoje, amanhã e sempre Na hora que você precisar, gente Engolve After Você novo de novo E olha, tem uma promoção maravilhosa Você já tá vendo aqui o QR Code aqui na tela Aponta o seu celular Pro QR Code que tá aqui na tela Que tá com uma promoção maravilhosa Que eu mesmo já vou botar Você aponta o QR Code Aponta o celular E você paga uma e leva dois Engolve After Você não pode perder de jeito nenhum Porque é muito gostoso, gente Eu já vou usar aqui Eu já vou usar Pegar meu celular aqui Como que a gente consegue Muita essa energia lá em cima, hein? Só com Engolve After Você novo de novo Eba E segue o baile Segue o baile? Segue Deixa eu mandar um beijo A galera que tá no chat Galera, não esquece Por favor de usar a hashtag São João de todos, né? Sim Hashtag São João Tem que usar a hashtag Usa a hashtag Até dar uma dúvida, viu? É mesmo? Usa essa hashtag Pra nós invadir aí o mundo Usa a hashtag O Nordeste tem que invadir o mundo, né? Coisa boa Porque o Nordeste já tá no mundo quase todo, né? Então assim Aonde a gente chega A gente encontra A gente tá lá Nas Europas A gente encontra o Nordeste A gente tá no topo A gente é vida Pô, o Ceará é vida O Nordeste é vida, minha gente Vai, cuida Vai, meu filho Não tô ouvindo nada Vai Vai no vulto Eu vou só no vulto Sua música Alô, Pablo Beijo a toda a galera da organização Tá tudo lindo, maravilhoso Obrigada por fazer parte mais um ano Desse projeto Que é o San João de Todos Espero voltar em outros eventos Claro que a gente quer voltar fazendo show, né? Com presença, com a galera Mas quero estar sempre nos eventos do Sua Música Por favor, Pablo Galera aí do Sua Música Não me deixa de fora, tá? Tô dentro com vocês Cuida Vai Vai, bebezão Arrocha Ei Bézinho Doutor Veibolanda Ião Magalhães Julitex Diego Sauer Esse é meu advogado estourado Senti que era paixão Quando eu te vi Tão linda vai lá Abafou Logo eu me encantei Com o seu olhar Dançando ao som do rupi Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos ali Você viu o quê? Diga Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te encantar É o poderoso rupi Meu rupi Eita porrozão Tá logo com o Betis Rio e Agarrais O som que tem o poder De enfeitiçar Abra seu coração e me escute Samira Show vai cantar Vim a dançar Vim a dançar A festa tá só começando Ainda hoje tem som Anjo Almeida Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos ali Você viu o quê? Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Te encantar É o poderoso rupi Meu rupi Vai! Quem tá aqui? Bora! Hashtag São João de todos Ainda hoje tem Yuri Pressão Tem Rogerinho Tem Solange Almeida Ai, vim beber água Show ao vivo São João de todos Eita menino O primeiro DVD da minha vida Lá no forró do Chico Viu Eu chegando em Juazeiro e Guadu Chegando na Calcaia Eu e a minha mocinha de Só tinha nota viva É o João Gomes Quando cheguei aqui Você ficou Nem sequer olhou pra trás Usou e abusou Dessa paixão Desse amor E eu fiquei aqui Com essa dor imensa Me fazer Perdi entre os lençóis Na solidão É tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço de mim E agora vem Pedindo pra voltar Não dá mais Sei que vou sentir Cheiro meu cariri No meu corpo A falta de você Mas o que tem que ser Melhor assim Eu lhe entreguei A você Meu pobre coração Você nem quis saber Foi tudo em vão É tarde demais Quando você partiu Foi contigo um pedaço de mim E agora vem Pedindo pra voltar Não dá mais Oh, forte e bom Esse é a Samira Show E o José do Norte Para o Mundo Tenho muito orgulho De ser do Cariri De ser do Ceará E de cantar forró Eu sempre digo Todos os dias Na minha vida Porque se for pra me estourar Um dia no Brasil Eu só quero ser conhecida Como forrozeira Muito bem É Não quero mudar Por favor, gente Gosta do meu som Do jeito que é Assim de música Como a gente faz Entendeu É a nossa cultura E eu tenho muito orgulho De cantar forró Sou muito grata a Deus Por esse dom Sou muito grata As oportunidades Todas que o forró Já me deu A todas as empresas Que eu passei Quero mandar um beijo A galera do Cariri Da minha terra natal Minha e da Niara Joazeiro do Norte Só a gente sabe Como é difícil Chegar em Fortaleza Então eu vi ontem Eu assisti de verdade Eu gosto de acompanhar mesmo Porque eu acho assim Que quando a gente Eu vi muitos artistas Que passaram esses dias Falando sobre suas carreiras Ser artista Como é que fala a palavrinha Tem uma palavrinha Tipo só Independente Independente Isso E não é fácil Para ninguém Mas eu quero dizer Que também não é difícil Se joga Vai fechar aqui Vai fechar ali Mas quando Deus quer amor Não tem jeito Eu vim de Joazeiro Só com a cachorrinha Assim lá Fui para o Iguatu Penei Foi bom Cantei na banda Esquema Seis anos Tenho muito orgulho Da minha história Cheguei em Fortaleza Rogério Bil Foi me buscar na rodoviária Nem avião foi Foi só com a bolsinha jeans Eu lembro Como se fosse hoje Que a gente tinha uma moda De usar muito Aquelas bolsas jeans Pré-lavado Lembra? No interior Jeans pré-lavado Que é o tie-dye de hoje Então eu vim com essa mochilinha E assim Eu dou muito graças a Deus Por tudo que eu construí até aqui Muitos dizem que não é sucesso Sucesso ele é relativo Para mim é sucesso De onde eu vim O que eu construí Para mim eu já me sinto Uma pessoa de sucesso Uma mulher vitoriosa Por todas as oportunidades Que Deus me deu E se eu puder Dar outras oportunidades A outras mulheres Que estão vindo Eu quero sim Levantar essa bandeira Eu acho que os homens Vocês viram ontem Todos os homens aqui Um ajudando o outro Um cantando com o outro E com as mulheres É uma dificuldade Meu Deus Mas a gente tem que quebrar isso No sertanejo foi quebrado No axé Hoje Cláudia e Ivete Estão juntas Fazendo trabalho Porque minha gente Existe um versículo bíblico Que diz Quem não ajunta Espalha Quem não traz papel Fica sozinha E sozinha Ninguém vai para lugar nenhum Então eu entendi Sabe A gente precisa passar coisas Nessa pandemia Teve muita gente que aprendeu Teve gente que não quis aprender Eu quis aprender E eu quis amar o próximo Como a mim mesmo Deus me deu um amor Tão grande pelas pessoas E se eu não puder ajudar A somar na vida das pessoas Não quero confusão Não quero guerra com ninguém Não faço para diminuir ninguém Mas tudo que eu fizer Eu vou fazer com excelência Dando o meu melhor Como foi até hoje Tudo que eu me propus a fazer Seja um clipe Um DVD Uma festinha Eu vou dar o meu melhor Vou vestir a melhor roupa Eu vou ficar maravilhosa Eu vou organizar O que eu puder Para sair Lindo Porque eu acho Que nós mulheres Merecemos E eu acho Que está faltando isso A mulher realmente Parar de ego De vaidade E se ajudar Minha gente Porque senão Vai ver pra água abaixo Está difícil O negócio já não vai Estar fácil E se não se unir Amor Vai ser dias mesmo Estou babando É porque é uma realidade Eu fiz uma live Há um mês atrás Com seis mulheres Incríveis Seis vozes Maravilhosas E não precisou Ninguém diminuir Ninguém Porque todas elas Tinha um brilho Uma voz Tinha a sua identidade Pessoal Então é isso Cada um tem a sua estrela Tem o seu brilho E não precisa Estar essa guerra Não precisa Para minha gente Que essa pandemia Sirva de verdade Vamos viver mais Do que a gente prega Vamos viver Na prática Aí é chupo grosso Que eu passei Eu quero mais não Já passei Já paguei Paguei bem pago E não quero A gente erra Errar é humano Eu já errei Já reconheci Já E não quero passar Por situações Que eu já passei Então se eu puder levar E quero chegar É como forró Que eu tenho orgulho Eu me orgulho De ser forrozeira Eu tenho hora Que dá vontade de chorar Porque assim O forró é muito Tipo Para a mulher ainda é pior Mas é muito desprezado Porque a gente tem que mudar O estilo Para chegar nesse Não tem não Tem que chegar É com forró mesmo E eu vou bater nessa treca Até o dia que Deus quiser Quando eu não quiser mais Ele arruma outro emprego Ai meu Deus Que desabafasou Mulher Tô com o coração Apertar dois anos Sem São João Ô meu Deus Mas Deus sabe Eu aprendi outra coisa Segunda coisa que eu aprendi Amar o próximo de verdade E também não reclamar mais Tudo é livramento Eu não reclamei nessa pandemia Então Deus me abençoou De todo jeito Sabe A gente tem que ver o lado bom Das duas coisas Fazia 20 anos Que eu não tirava fé Tirei Fim de conta que eram as férias Pronto E Deus supriu a outra parte Glória a Deus Eu tô aqui Graças a eles E muito grata a eles Então seja grata Minha gente Para de reclamar O povo tá muito reclamando Nossa amiga Que desabafo maravilhoso Desabafar sim Com amor Que discurso foi esse Muito feliz Por tudo que você falou Porque é como ela falou Eu sou da mesma cidade dela Juazeiro do Norte Minha conterrânea Sei de muita coisa dessa mulher Batalhou muito Já vi muitos shows Numa estrutura Assim Mas muito simples Samira E ela é guerreira Você brilha Eu tenho orgulho De sua história Você sabe disso Um vozeirão Do tamanho do mundo Uma das melhores Que eu conheço Desse Brasil E eu sou sua fã E só lhe parabenizo Cada vez mais Por tudo que você é E se tornou Olha Samira Eu falo em nome De todos os forrozeiros Que estão aqui É muito bom Ter uma pessoa Como Samira Show Defendendo a nossa música Autêntica Forrozeira Defendendo o forró E pra mim Rapaz De longe Eu vi essa mulher conversando Samira Show já chegou Então é inconfundível É um dos ícones do forró Sem sombras de dúvida Samira Show Ave Maria Eu tô aqui Todo me tremendo Porque eu sou muito fã Semana que vem tem ele aqui Tem ele Eu não vou perder não Vou tá ligada lá Marcando vocês Cuida E vamos de uma música Viva São João Viva São João Cuida que tá já chegando Meu horário Vai Clavei Solange Almeida Eita Viva São João Moça Olha pro céu Meu amor Sol Te amo Solange Ai chega até me emocionei A Maria Só vocês comigo não Senão vou chorar mulher Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o seu coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote baião no salão E no terreiro Seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro Vai começar a grande roda Bora meu salmoneiro Meu guitarrista Minha banda Bora Boêmia Já já deixa a Lange Almeida Com tudo A dona da porra toda Olha a cobra É mentira Salve 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 Más cruz com o leite Vai Eita menino Más cruz com o leite Vem com o terra Cavalo de pau Eliane Cátia de Troia Explodiu meu corpo Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Vi estrela no salão Lua cheia de balão Escolhendo luz de fogueira Me queimando de paixão Chão batido Chuvinha e craque salão Só pra ver Ô se perna grossa viu Suas perinhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim Teu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Teu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Betinho Viva São João Cansei É a gente que é a formação Tem gente no chat aqui com nós? Alagoa Sergipe tá com nós Bahia Já já tem o Impressão também Rogério Eita, machista o leite Vai começar attracted Dá o trenzinho Altrezinho Arrer Vamos dar um, dois, três Um, dois, três É um, é dois, é três É um, é dois, é três É um, é dois Vamos dar um, dois, três É um, é dois, é três É um, é dois, é três, é um, é dois O forró já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto do meu abraço Vamos dançar, balançar, acendeira, acendeira, fogueira Dessa maneira, acendeira, bater pela saco de iraoneira Fala, puxa, acendeira, acendeira Eita, o forrózão Um, dois, três, um, dois, três Anarie Galera do Cratinho de Açúcar Um, dois Ai Eita Não tem negócio melhor do que um rastapé desse não, né não, Samira? Tudo é bom demais Vamos dançar, balançar Balança comigo Rapaz, e a Niara me abandonou aqui na minha barraquinha, rapaz Tô aqui, meu filho Onde é que eu tô, mulher? E onde é que eu já tô, Samira? É a mulher invisível, ela piscou, ela tá do outro lado Tô aqui já, ó Ela se teletransporta pro outro lado Olha aqui Aqui é São João com tradução Então, São João com boêmia na mão, viu minha gente? Aproveita a promoção com frete grátis, menino Pega o celular Aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá na tela E faz o seu pedido Que daqui a pouco, suas boêmias geladinhas chegam aí na sua casa Você tem que usar a hashtag São João Boêmia 19 Pra você receber aí, ó, tudo de graça na sua casa Quer aproveitar essa festa? Com sucesso Boêmia, minha gente Boêmia, ó O sabor que move tradições Você vai comprar usando... Você vai ter um cupom, né? Com São João Boêmia 19 Você vai receber tudo rapidinho e de graça na sua casa Entendeu? É boêmia, é sucesso Samira, bora de música Oi Oi Cheguei Chegou Cheguei, vamos de música Solta aí, meu DJ Oi, Elias Elias, direto do Mearim Cheiro grande, Elias Vai, Gledson Queiroz Pensou em dinheiro? É Cred9 Que é emprestado Ainda graças a Deus Que só o crédito é rendente, né? Já tem o crédito Pra pedir emprestado Doutor Veibolanda Bets Hill Melhor site De apostas esportivas do Brasil Diego Saulo Meu advogado moral Lei Lei Coixões também Tá com nós Levi Estofados Pensou em sofá Só tem um lugar, bebê É Levi É bom É de verdade Solta Solta, amor Sem pesar Vai Cuide e agarras É debaixo de chuva Parou Vai Oi Oi É pra tocar no paredão Flamengo Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está muito enganado Tá pensando que já é dono do Meu bem Querer, só porque te olhei Não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor Se pensar que é assim é só chamar Que eu vou, o que você quiser Só pedir que eu dou, sempre que não Existe a teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse fake Bate forte um coração Comigo mesmo não Doutor Revolanda Alô Gideira Araújo Homem da GD Cred Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Se tô dançando, nem te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono Do meu bem querer Só porque te olhei Não quer dizer que eu quero Amar você Amor, amor Se pensar que é assim é só chamar Que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Sem fim que não resista Teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta me entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse fake Bate forte um coração Comigo não Opa, Rosal Suamusica.com Esse é o São João de todos Alô galera de Paz, paraíba Alô, Elayne Tini Cuida, bebê E aí? Ai Segurou aí? Ou vai? Oi E a Carrais? Essa aqui, menino Aqui Era no tempo que tinha aquelas Ascalorada da Unifor Ascalorada e o amanhecer no dia Só você não vê Que esse amor morreu Olha amor A solidão faz tanto frio Não brinca comigo Acredite, nosso amor está por um frio Opa Fico boba e carente Quando estou em sua frente Coração, ficar doente Esperando esse nosso amor Olha Olha Sei que quer, mas não dá bola E quando dá é bola Fora se eu quero esse jogo Eu quem vou te procurar Pra gente se amar Se liga, se toca, se manca Não vem com esse lance De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se manca Não vem com esse lance De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo E se essa vira show E aí, família, o que já dá? Oi Tem música Só você não vê Que esse amor morreu Olha, amor A solidão faz tanto frio Não brinca comigo Acredite, nosso amor está por um frio Boba Fico boba e carente Quando estou em sua frente Coração fica doente Esperando ser nosso amor Olá Olha Sei que quer, mas não dá bola E quando dá é bola Fora se eu quero esse jogo Eu quem vou Calcaia vai cantar Se liga, se toca, se manca Não vem com esse lance De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo Se liga, se toca, se manca Não vem com esse lance De homem difícil Que assim você vai me perder Até quando vai ver Que vai ter prejuízo Espa, porrozão Julitex, tecido de malhas E aí, morex Parou A do Niara Oh, café de novo Essa é a da minha Sirami Niara Opa, meu filho Samira, aqui é bom É assim, meu filho É, tá Repertório bom A gente tá aqui esquentando Sabe? Porque o show ainda O show tá só começando Viu, gente Então eu falo pra você Já já tem Solange Almeida Ainda tem Rogerinho Tem Yuri Pressão Rapaz, a produção tá mandando Fazer o negócio aqui Mas eu não tenho coragem não Que eu sou fã Vai pra Turniara Fazer um pedido pra É? Saideira já? Eu não peço de jeito nenhum Meu Deus do céu A gente já vai pra saideira, Samira? Passou rápido demais? Tava tão bom Que passou ligeiro, foi? Eu tô suada igual a você, viu? Você tá igual a mim, né? O povo pensa que é só eu, mulher Porque tu sou tanto Todo mundo pergunta Porque eu faço de conta Que é um show Tipo assim, na live Eu me jogo igual é um show E é um show, não é não? E é um show Mas é porque às vezes Fica parecendo um DVD Aí eu sou assim, largada Aí eu fico Eu chego bem bonita Aí uma meia hora Mas você continua bonita Acabando, viu? E a luz também aqui Esquenta muito, viu, gente? Então vamos pra saideira Da Samira Show agora Vai, Samira? Ó, eu vou falar Música Nova É um projeto Que eu lancei na live Junto com as meninas Chamado Samira Show Bem Romantiquinha E aí a gente reuniu Muitas vozes românticas E todo mundo pediu Pra esse projeto Poder rodar Depois da live E eu fiquei muito feliz Sinal que o negócio Deu certo E a gente quer O que a gente puder fazer Com esse projeto Samira Show Bem Romantiquinha Quero mandar um beijo Iara Che, Gil Mendes Neném Cat Elayne Tini Quem mais, Iaga Raiz? Ai, meu Deus Laninha Show Gil Mendes Samia Maia Né? Todas as cantoras Maravichosas Que a gente tem Nesse forró Né? Kátia Silene Nosso ícone Kátia Silene, pô Também tava com a gente Um beijo grande E vem ela, né? A dona da porra toda Vai continuar A festa com a gente, né? Solange Almeida E eu vou me despedindo De vocês Muito obrigado Não esquece de me seguir No Instagram, né? Não custa nada Seguir a gente, sabe? Faz uma época Eu tô com a saga Pra bater um milhão Mas tá difícil Mas o importante É que eu tô muito feliz De estar aqui E rever grandes amigos E é muito bom cantar Eu amo o que eu faço E sou muito grata A Deus por tudo Obrigado Obrigado a você Que ficou comigo até agora Que vai continuar a festa Com Solange Com Rogerinho Com Yuri Pressão E tem mais Até o dia 27 27 Não acaba não Vai ser pressão Eu sou o João de Todos Joga, bebê Samira, show B-romantiquinha Paraíso é o nome da música Em todas as plataformas E streams Alô, galera de Alagoas Eu te entendo Você tem compromisso Mas fica comigo E se entrega Essa tentação Não seja idiota Aceita a proposta Sai dessa rotina E vem deixar aqui No meu posto Você me olhou E me encarou Com cara de quem quer perigo Ela se tocou Ela se tocou Que você gostou Aprende a dancinha Pra fazer no TikTok Vem Me diz que mal que tem Você gosta de alguém E vem ficar aqui com mim Vem E venha ser feliz Com quem você sempre quis E vem viver num paraíso Vem Me diz que mal que tem Você gosta de alguém E vem ficar aqui com mim Vem E venha ser feliz Com quem você sempre quis E vem viver num paraíso Essa mira show B-romantiquinha Alô, Tony Calheiros Compositor lá de Alagoas Vem deitear comigo Eu te entendo Você tem compromisso Mas fica comigo E se entrega Essa tentação Não seja idiota Aceita a proposta Sai dessa rotina E vem deitear Aqui no meu colchão Você me olhou E me encarou Com cara de quem quer perigo Ela se tocou Que você gostou E pode embaçar com eu Vem Me diz que mal que tem Você gosta de alguém E vem ficar aqui comigo Vem E venha ser feliz Com quem você sempre quis E vem viver num paraíso Vem Me diz que mal que tem Você gosta de alguém E vem ficar aqui comigo Vem E venha ser feliz Com quem você sempre quis E vem viver num paraíso Obrigado, minha gente Obrigado, sua música Essa mira show B-romantiquinha pra vocês Cheiro Obrigado, gente Valeu, valeu Ela é maravilhosa Essa mira show Coisa boa Meu Deus do céu Mais um ano Curtindo essa mulher aqui Recordando muito sucesso, gente É muito bom Muito legal mesmo aqui Essa mira não gosta Da zona de conforto, não Ela inventa Ela tá sempre ali Ela não tem nada Agora Ela não tem nada